Com a característica tecnológica que foi implementada no Hospital da Unimed Litoral, não poderia trabalhar de forma diferente do ponto de vista assistencial ao paciente, se não com tecnologia. Então a conectividade, a solução de conectividade implantada dentro do hospital foi pensando não só nas melhores práticas clínicas para assistência do paciente, como também em soluções de redução de custo. A parceria da Unimed Litoral com a GE, ela buscou um conceito, buscou uma solução para o hospital completa. E essa parceria pode ser feita exatamente por isso, porque a GE tinha como nos oferecer uma série de soluções que visavam tanto o atendimento ao nosso cliente, nas mais diversas áreas, mas principalmente preocupado com aquilo que o nosso hospital sempre lutou, pela segurança, pela qualidade dos produtos. A conectividade, ela diminui muito o nosso retrabalho, ela agiliza o nosso processo no dia a dia, facilita a interação com a tecnologia, aumenta o tempo que o profissional permanece junto com o paciente, facilita muito o nosso dia a dia e diminui certamente todo o nosso retrabalho. A integração não foi de forma complexa, achei até que foi bem simples. Foi feito alguns parâmetros no nosso sistema, que a gente parametrizou ele para receber as informações do Gateway, que seria o servidor da GE, onde a gente parametriza essas informações enviadas do monitor para o nosso prontuário, onde a gente vai identificar em quais campos que serão apresentados para que a gente possa informar o paciente, ou para uma melhor visualização do médico. A conectividade, ela traz mais confiabilidade com os dados do paciente. Certamente, a gente evita de erros de registro, haja vista que o próprio monitor transfere as informações direto para o nosso sistema. Isso traz mais segurança no registro. A escolha da tecnologia pela GE se deu pelo fato da GE ter um portfólio bastante completo na linha de LCS. Ela integra todos os ambientes, ela possui opções e soluções para todos os ambientes aqui do hospital. A escolha da tecnologia também se baseou em dois pilares fundamentais e essenciais na escolha. A integração do ponto de vista de todos os parâmetros fisiológicos. Com isso, a gente consegue ter a rastreadibilidade das informações, o que, consequentemente, traz muito mais agilidade nos processos, diminui os erros e a segurança dos resultados dos dados coletados no paciente. O Hospital Dono Médio Litoral está extremamente satisfeito com a solução de conectividade entregue pela GE. Como eu já mencionei, todos os ganhos em eficácia, eficiência e produtividade estão comprovados com a conectividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto